O homem é bom, o homem é espetacular O meu parceiro João Boas, meu prefeito Nofre, tamo junto, tô obrigado do convite E aí parceiro Juliana Um abraço e coração, cheio de coração Os alunos da Reinaldo Modesto, o ônibus tá saindo agora de 7 horas, viu? Estejam todos lá Localizado atrás da quadra, viu? Localizado atrás da quadra Você não sabe o piseiro, Sofia, senhora? Apenas, viu? O ônibus do malatrôncio tá de frente à prefeitura, viu? Vai sair já já Bora, Lati! Assim, Sofia, Tchau! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu parelhão Convida no sul Convida nas bichinhas pra quicar E preste atenção no avião no que eu vou dizer Preste atenção no avião no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão E quica, 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 com a mão no paredão Vem! E quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Vem! Quica, quica, quica E chorou! Se inscreva no canal.